Seção 7ª Transferência Artigo 146. Entende-se por transferência a mudança da sede da principal atividade exercida pelo profissional, de modo permanente, para jurisdição de outro Conselho Regional. Artigo 147. A transferência será requerida ao Presidente do Conselho para cuja jurisdição pretenda-se transferir o profissional. Artigo 148. O requerimento será instruído com o diploma ou certificado, a carteira e a cédula de identidade profissionais, que deverão ser restituídas ao Conselho de Origem de modo a possibilitar o cancelamento da inscrição. § 1º. Ao profissional em débito e que não tenha condições de quitar seu débito no ato do pedido de transferência, esta poderá ser deferida desde que o profissional firme termo de confissão de dívida para com o Conselho titular do crédito, ou esteja o débito sendo objeto de ação judicial. § 2º. O Presidente do Conselho Regional poderá expedir a autorização para o exercício das atividades do requerente, até a concessão, pelo plenário, de inscrição pleiteada. Artigo 149. No processamento de transferência, compete ao Conselho Regional para cuja jurisdição pretenda-se transferir o profissional. A Línea A. Requisitar ao Conselho de Origem o prontuário do profissional. A Línea B. Determinar ao profissional para que recolha diretamente ao Conselho de Origem, através de ordem de pagamento ou outro meio, qualquer débito existente, ou atenda à exigência do § 1º, do artigo 148, é. A Línea C. Devolver ao Conselho de Origem, para fins de cancelamento, a carteira e a cédula de identidade profissionais. Artigo 150. Compete ao Conselho Regional de Origem, no processamento do pedido de transferência. A Línea A. Verificar a regularidade da situação do requerente junto à autarquia, inclusive no que se refere a seus compromissos financeiros. A Línea B. Cancelar a inscrição, a cédula e a carteira de identidade profissionais do transferido, encaminhando ao Conselho Regional requisitante, no prazo máximo de 15 dias, o prontuário do profissional a ser transferido. A Línea C. Anotar todos os dados referentes à transferência, inclusive o Conselho Regional de Destino. A Línea D. O profissional em débito receberá uma transferência provisória informando que o processo está em fase de tramitação, a qual terá validade pelo prazo máximo do parcelamento feito pelo Conselho de Origem. A Línea E. O Conselho de Origem poderá fornecer uma declaração para o Conselho de Destino, informando que a inscrição por transferência poderá ser autorizada antes da chegada do prontuário, e. A Línea F. O Conselho de Origem deverá informar a situação financeira do profissional na situação de transferência provisória, mês a mês. Caso não seja honrada qualquer parcela, a citada transferência provisória será imediatamente suspensa. Parágrafo único. O cancelamento da inscrição poderá ser efetuado pelo Presidente a referendum do plenário. Artigo 151. O prontuário mencionado no artigo anterior, compreende o processo de inscrição e o mais que conste no Conselho Regional de Origem a respeito do profissional a ser transferido. Parágrafo único. O Conselho Regional para o qual tenha sido requerida a transferência, poderá exigir do interessado a documentação complementar que julgar necessária. Artigo 152. Somente após a comunicação do cancelamento da inscrição pelo Conselho Regional de Origem, poderá ser efetiva a transferência requerida. Artigo 153. Das anotações deverá constar, expressamente, que a nova inscrição é em virtude de transferência, anotado também o Conselho de Origem. Artigo 154. No caso de ser o transferido cirurgião dentista inscrito como especialista no Conselho de Origem, deverá o Conselho Regional proceder também a sua inscrição como especialista, independentemente de requerimento. Artigo 155. É vedada a cobrança de taxa de inscrição, ao transferido, pelo Conselho Regional para o qual se transferir. Seção 8. Suspensão temporária. Artigo 156. Poderá o profissional requerer a suspensão temporária de sua inscrição, quando ficar comprovadamente afastado do exercício de suas atividades profissionais, sem percepção de qualquer vantagem pecuniária delas decorrentes, por motivo de doença, por ocupar cargo eletivo ou motivo de estudo no exterior. Parágrafo único. Somente será deferido o pedido de suspensão temporária de profissional que te contou das suas obrigações financeiras para com autarquia que não esteja respondendo a processo ético. Parágrafo único.